Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? E vamos dar continuidade à nossa aula 41 de Língua Portuguesa, terceiro ano. Eu sou a professora Simone, eu vou pedir para vocês organizarem os materiais de vocês e na aula de hoje nós só vamos utilizar o caderno, lápis, borracha e o apontador, ok? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês organizarem o material e já voltamos. E vamos lá. E vamos lá. Muito bem, estudantes, agora que você já separou o seu material, eu vou pedir para você anotar lá no seu caderno. A data de hoje, o seu nome, aula 41 de Língua Portuguesa, tá certo? Alguns minutinhos para você anotar e já começamos o nosso relembrando, ok? E vamos lá. 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 Música 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 Lá ali as palavras trânsito, trânsito, coco, cocô, e entre outras palavras. E vocês também receberam aquela dica do capacete. Muito bem. E colocamos no nosso alfabeto a palavra capacete nos diferentes tipos de letras. E agora eu chamo vocês a... vamos pensar sobre os diferentes tipos de letras daquele texto que nós já tínhamos estudado nas outras aulas. Eu trouxe aqui para vocês o folder. Então aí temos duas partes do nosso folder. E eu quero que vocês observem aí na tela de vocês. Algumas flechinhas vão aparecer e são esses detalhes que eu quero que você observe, ok? Nós vamos observar as letras maiúsculas que aparecem nesse folder. Por que que aparecem? Por que que essas palavras são escritas com letra maiúscula? Quanto é que elas aparecem? Vamos pensar um pouquinho? Então observem aí na tela, tá certo? A flechinha vai aparecer e a professora vai falando com vocês. Olha só. Estão vendo ali que na palavra segurança, a professora colocou a flechinha e tem uma letra S que está escrito com letra maiúscula. Por que será que está escrito com letra maiúscula ali? E as demais estão escritas com letra minúscula. É porque ali é o começo do título deste folder. É segurança da criança no trânsito. Então por isso que ali está escrito com letra maiúscula. Observem o próximo ali. Lá embaixo. Criança no trânsito. Por que será que está escrito com letra maiúscula ali? Porque é o início da frase. Então a gente registra com letra maiúscula. E aí nós temos um ponto final ali. E na sequência embaixo nós temos outra frase. E ela começa com letra maiúscula. Então toda vez que eu colocar um ponto final, a próxima frase vai começar com letra maiúscula também. Certo? Olha só, naquele ali do lado ali, eu quero que vocês observem ali. Está vendo que tem os tópicos ali que a professora Alessandra explorou com vocês. E o que vocês observaram. Que tem como característica a escrita desse folder que foi apresentado para vocês. Também, olhem ali, aparece ali a letra A com letra maiúscula. Porque é o começo de uma frase toda. E lá no final, temos o ponto final. E no próximo tópico, ele vai aparecer ali para você com letra maiúscula também. Ali embaixo, a mesma coisa. Olha só, a criança deve sempre usar cinto de segurança ou equipamentos adequados à idade. Então ali, também começa com letra maiúscula. Porque é o início de uma frase. Ok? Muito bem. Mas, professora, eu tenho que escrever com letra maiúscula no início das frases? Depois, sempre. Início de frase, sempre com letra maiúscula. Mas, é só aí que eu uso letra maiúscula, professora? Não! Quando eu for escrever o nome de um lugar ou o nome de uma pessoa, eu também vou utilizar letra maiúscula. Observem aí. Curitiba é o nome da nossa cidade. A professora trouxe essa palavra escrita de três formas. Observem. Se eu escolher escrever ela com imprensa maiúscula, eu posso escrever ela toda em imprensa maiúscula. Mas, se eu escolher escrever ela com imprensa minúscula, eu vou escrever a imprensa maiúscula e vou terminar ela com a imprensa minúscula ali, conforme está registrado aí. E, por último, ali a professora trouxe a escrita com letra cursiva. Observem ali no início e as demais letras aparecem com letra minúscula. Você tem que observar esse detalhe. Se for o nome da nossa cidade, por exemplo, ou de qualquer outra cidade, ou de um país, ou de um estado, você precisa colocar com inicial maiúscula. Tá certo? Mas, será que é só nome de lugares que nós usamos com letra maiúscula? Olha só o que eu trouxe ali para vocês. É o autor que nós estamos aí conhecendo, o Alexandre Beck. E o nome do Alexandre também deve ser registrado com inicial maiúscula. Olha só que interessante. Se eu escolher escrever só com imprensa maiúscula, é tudo imprensa maiúscula. Mas, se eu escolher escrever com imprensa minúscula, a inicial dele vai ter que sempre aparecer imprensa maiúscula. E, se eu quiser escrever com letra cursiva, aí eu tenho que prestar atenção em mais detalhes ainda. E, na primeira letra, também maiúscula. Ok? Conseguiram compreender aí? Observem aí para vocês fixarem bem. Tá bom? Mas, professora, e o nome do Armandinho, que é o personagem lá do Alexandre, que o Alexandre criou? O Armandinho é a mesma coisa. É um apelido. Porque Armandinho é um jeito carinhoso da gente chamar alguém que se chama Armando. E a palavra Armandinho, olha aí, a professora trouxe para vocês. Registrado de três formas, também. Tá certo? Observem bem como é que a professora escreveu aí. Toda imprensa maiúscula. Armandinho. Embaixo, respeitando só a inicial, imprensa maiúscula, e o resto é imprensa minúscula. Ok? E ali embaixo, em letra cursiva. Olha só. Ficaram atentos? Observaram bem? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar no alfabeto a palavra Armandinho. Observem aí que a professora apresentou ele das três formas. Imprensa maiúscula, imprensa maiúscula e minúscula. Por quê? Porque é um nome do Armandinho. Então, é por isso que tem maiúscula e minúscula. E ali embaixo, em letra cursiva. Tá certo? Vamos colocar agora a nossa palavra aqui no alfabeto. Tá certo? E olha, hoje, já iniciamos trocando. Porque Armandinho, começa com a letra A. Então, já vamos tirar aqui a amarelinha. Certo? E vamos colocar aqui o nosso Armandinho. E observem que aqui também aparecem os quatro tipos de letras que a professora comentou para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer a leitura dele todo como fazemos. Tá certo? Acompanhe aí com a professora e vão junto comigo aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? E vamos continuar com as nossas atividades. Tá certo? Muito bem. Desde o início do ano, nós estamos apresentando para vocês o alfabeto. E agora, eu vou chamar a atenção de vocês para vocês ficarem super atentos a uma letra específica do alfabeto que eu estou apresentando aí para vocês. Eu quero que vocês busquem a letra C. Eu vou olhar ali para vocês e irem acompanhando. A, B e C. Ok? Vocês estão observando que a letra C, aí no nosso alfabeto, ela aparece sem nenhum detalhe. Mas agora, eu vou apresentar algumas palavras para vocês. E eu quero que vocês observem. Porque, às vezes, aparece um sinal na letra C. E eu já vou contar para você que sinal que é esse. Tá certo? Olha só. Observe o sinal que aparece na letra C. Então, a professora tira dois pedaços do texto lá do nosso folder. E eu quero que você observe o que tem de diferente na letra C. Certo? Será que algum sinal que muda o som? Será que a professora que colocou um sinal aí, será que existe esse sinal em outras palavras, em outros lugares? Será que quando eu estiver passeando com a minha família, em algum lugar, eu vou conseguir ver esse sinal também? Ah, eu já vi esse sinal nas palavras, mas eu não sabia. Então, agora observem aí. Olha só. A professora vai ler para vocês. Olha ali. E eu quero que vocês observem ali. Tá vendo que tem um sinal? Nós chamamos esse sinal de cedilha. E esse sinal muda o som. É, olha só. Por exemplo, ali está escrito criança. Ele tem um som de sá. Ok? Vamos ver se tem outro ali. Olha ali no vermelho. Criança. Por que tem esse som? Porque tem esse sinal, que nós chamamos de cedilha. Olha ali em cima também. Ah, vamos lá. Segurança. Olha o som que tem aí. Então, esse cedilha, a letra C, ele representa um som de S. Mas não é um S. É por causa desse cedilha ali embaixo. Tá certo? Mas, professora, como é que eu vou saber se escreve com S ou se escreve com cedilha? Hum, lembram que eu falei na aula passada? Que quando nós temos dúvida, nós buscamos no dicionário. Ou lá no celular, ou no computador. De alguma forma, nós temos que pesquisar. Tá certo? Existem palavras que são específicas. Segurança, criança. Sempre com cedilha. Tá certo? Então, agora nós vamos pensar um pouquinho. Mas, professora, será que podemos usar cedilha em todas as palavras? Não. O cedilha é usado debaixo da letra C. Então, não é em todas as palavras e também não é em todas as letras. É só ali embaixo da letra C. Tá certo? E o cedilha é utilizado antes das vogais A, O e U. Ok? Vou repetir pra vocês. Cedilha, nós colocamos sempre antes das vogais A, O e U. Mas, professora, sempre que tiver O, U e tiver o som, eu vou usar? Não. Tem que consultar pra ver se é com cedilha ou se pode ser com S também. Né? Vamos pensar ali. E tem uma dica muito importante. Nunca iniciar palavras com cedilha. Tá certo? E agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Certo? O nome dessa brincadeira é Stop. E você vai registrá-la no seu caderno, da forma que a professora está apresentando ali. Você pode usar a sua régua ou o próprio lápis pra você marcar ali e escrever essas palavras. Eu vou ler pra vocês as palavras que vocês vão escrever. Tá certo? Ó, você vai escrever ali no primeiro, fruta. Depois você vai escrever partes do corpo. E depois você vai escrever animal. E, por último, esporte. Certo? E embaixo, tá vendo ali que a professora deixou um espaço já? Ali, eu vou mostrar algumas imagens pra vocês. E vocês vão registrar a palavra. Ok? Do seu jeito. Então, eu vou dar alguns minutinhos pra vocês fazerem esse registro. Fazerem o jogo do Stop aí no caderno de vocês. E já voltamos pra continuar. Tá bom? Do seu jeito. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora você vai ter que identificar uma parte do corpo que eu escrevo com C cedilha. Vamos pensar e vai falando as palavras aí e tentando identificar qual é a parte do corpo que eu escrevo com C cedilha. Tá certo? Um minutinho para vocês e já voltamos. Cedilha 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 Vamos lá. Muito bem. Temos duas partes do corpo, na verdade. E qual será que você marcou? Você marcou o braço? Você acertou. Olha ali como é que a gente escreve braço. Com C cedilha. Braço. Ok? E qual será que é a outra parte? Você conseguiu identificar? Hum, a cabeça. E olha que interessante. Na cabeça ali escrita a palavra, nós temos o C sem o cedilha. E nós temos o C com o cedilha. Ó, vou ler novamente pra vocês. Cabeça. Cabeça. Ok? Muito bem. Vamos seguir então. Agora o desafio é do animal. Tem um animal aí que nós escrevemos com C cedilha. Eu vou falar o nome de todos eles. Às vezes a gente não conhece, então eu vou dizer o nome de todos. E você vai identificar qual que eu escrevo com o c cedilha. Tá certo? Então vamos lá. Cavalo. Girafa. E onça. Qual é com C cedilha? Se você quiser, pode fazer sua tentativa de escrita lá no stop. Tá certo? E já voltamos. Se você quiser, vai deixar o cedilha. Amém. 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 Muito bem. Então, se você apontou a onça, você acertou. A professora trouxe escrita ali do lado para você verificar como é que nós escrevemos a palavra onça. E agora, um esporte. Certo? Então, nós temos ali futebol e natação. Será que você consegue fazer o registro? Vai lá e coloca no nosso jogo. E já voltamos. Certo? E agora, um esporte. E agora, um esporte. E agora, um esporte. E agora, um esporte. Muito bem. A professora trouxe escrito ali do lado natação. Matação. Matação. Observem ali o uso do cedilha. Ok? Muito bem. Provavelmente, lá no seu caderno, você registrou desta forma. Olha só. Ali em fruta, você registrou maçã. Em parte do corpo, você provavelmente registrou braço ou cabeça. A professora pediu um só, mas como tem dois, então a professora colocou as duas opções de resposta ali para vocês. Tá certo? O animal. A onça. Ok? E esporte. Natação. Certo? E agora, eu vou desafiar você a uma atividade. Você vai colocar o seu dedo lá na tela. A professora vai apresentar as palavras e você vai acompanhar a leitura. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Essa palavra aí. Segurança. Então, leia junto com a professora aí. Segurança. Vamos ver a próxima palavra. Criança. Criança. Ok? Massa. Massa. Ok? Braço. Braço. Ok? Cabeça. Cabeça. Onça. Onça. E? Natação. 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 Ok? Você conseguiu fazer a leitura junto com a professora? Então, tá. Muito bem. Nós vamos nos despedindo e eu aguardo vocês em breve. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Música